Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos muito legais. E aí uma está de volta aqui com Educa e Pozuca, com mais uma aulinha bem legal, para a gente se divertir bastante, certo? E temos uma atividade, construir uma gotinha. Mas antes, vamos ouvir uma musiquinha? Preste atenção! Uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim, que vivia alegre numa nuvem no céu, uma nuvem no céu, uma nuvem no céu, que vivia alegre numa nuvem no céu. Como é bom viver ali Um dia um vento muito frio, muito frio, muito frio Um dia um vento muito frio, soprou forte assim E a gotinha Plim Plim não queria cair Não queria cair Não queria cair E a gotinha Plim Plim não queria cair Tinha medo de cair E o vento soprou com mais força Muita força, muita força E o vento soprou com mais força E lá se foi Plim Plim A gotinha caiu bem em cima de uma rosa Em cima de uma rosa Em cima de uma rosa A gotinha caiu bem em cima de uma rosa Tão macia E achou uma delícia escorregar nas suas pétalas Suas pétalas Suas pétalas Suas pétalas E achou uma delícia escorregar nas suas pétalas Tão macias A rosa vermelha sentiu cócegas Sentiu cócegas Sentiu cócegas Rosa vermelha sentiu cócegas E quase morreu de rir Ela escorregou e caiu junto à raiz Caiu junto à raiz Caiu junto à raiz Ela escorregou e caiu junto à raiz A raiz disse bem assim Amiga gotinha Você é importante Você é importante Você é importante Amiga gotinha Você é importante Pra viver preciso de ti No dia seguinte o sol apareceu Tão forte Muito forte No dia seguinte o sol apareceu Muito, muito forte E fez subir a gotinha plim-plim Gotinha plim-plim A gotinha plim-plim E fez subir a gotinha plim-plim Na evaporação Plim-plim passou pelo ciclo da água O ciclo da água O ciclo da água Plim-plim passou pelo ciclo da água E não tinha mais medo Ela ficou muito feliz Muito feliz Muito feliz Ela ficou muito feliz História chega ao fim E aí meus amores Gostaram da nossa musiquinha da gotinha plim-plim Que ficou muito feliz Passou pelo ciclo da água E ficou muito feliz Agora vamos ver uma atividade bem legal Vamos fazer uma gotinha Construir uma gotinha Para construir essa gotinha A gente precisa de folha de ofício E fita Tesoura Lápis Azul Que é a cozinha da gotinha plim-plim E algodão Com a ajuda da mamãe Meus amores Que vai desenhar a gotinha Olha aqui Que a irmã já trouxe desenhadinha A gente vai recortar Com a ajuda da mamãe Certo? Para não se machucar com a tesoura A gente vai recortar A gente vai recortar a gotinha Bem devagar Sem pressa Tá? Vamos recortar A gotinha Depois que a gente recortar Vai ficar assim A nossa gotinha Agora a gente vai colorir Certo? De azul Que é a cozinha Da nossa gotinha Certo? Certo? Bem colorida Os dois lados da gotinha E a gente vai colorir Colorir Depois que a gente colorei As duas gotinhas Os dois lados da gotinha A gente vai usar A gente vai usar algodão Certo? Para a nossa gotinha Ficar bem Fofinha Fofinha A gente coloca o algodão Bem lindo Coloca o outro lado Da nossa gotinha Certo? 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 O outro lado Então O que vamos fazer agora? Colar Colar Fintas Fintas Direx Para formar A nossa gotinha Fintas Todinha ao redor Da gotinha Certo? Para não Vamos ver mais Os pedacinhos A gente tem que fechar Toda a gotinha Toda a gotinha Aí vamos continuar Fechando Toda a gotinha Ó E aqui Está a nossa arte Construímos a nossa gotinha Na nossa atividade Convide a mamãe Para ajudar Certo? Para não se cortar Com a tesourinha Precisa da ajuda Da mamãe E construa A sua gotinha E aí meus amores Gostaram da nossa musiquinha Da nossa brincadeira Aproveite Espero que vocês Façam em casa Tá? Convide os coleguinhas Para fazer parte Beijos E até a nossa próxima aulinha Até a próxima aulinha Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma